Eu vou lá na verdade de água... Eu tô nem dado... Aí ele perguntou... Aí ele perguntou... Tem quatro anos, assim, né? Agora ele tem que falar, falar assim... Toma, toma! Toma! Agora ele tem que me saquei... Aí ele tem que me saquei... Aí ele faz... Aí ele falou assim... Aí ele falou assim... Aí ele falou assim... Aí ele falou assim... eu coloquei eu coloquei as alças dela pra cá assim pra cá pra cá aí eu coloquei vergalhão pra cá também por cima elas ficaram assim a alça dela aqui dentro lá no fundo bem embaixo aí tem um vergalhão aqui por cima aqui vindo cá na ponta aí tá travando, entendeu? ela tá dando 5 de espessura é isso aí pessoal essa aí é a etapa mas antes de finalizar o vídeo nós vamos fazer o que? aguardar aí uns 7 dias aí mais ou menos até secar bem e depois só jogar em cima do nosso poço lá aí eu vou só concluir esse vídeo quando terminar tudo aqui e pra gente ver como que ficou e você dá o joinha pra gente aí beleza galera? ah tá a malha de ferro pessoal eu coloquei 20 por 20 ali ferro 4.2 e botei alguns pedaços de 5.16 assim tudo tudo assim sem muita muita ordem aí mais ou menos tudo embolado aí até porque ela é fininha beleza? então ela tem 5 a ferragem ficou no meio pra poder não apodrecer a ferragem entendeu galera? valeu